Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Qual que é o Efe? São quantas doses pra ficar legal de rapé? Não, não sei, não fica legal, não é questão legal. Ele é, ele é... Outro dia foi o... Foi o Dianho em casa. Foi, foi, não veio aqui. Saiu daqui, foi em casa. Ficou lá, dormiu lá, Dianho. Imagina o Dianho em casa com uma trumpe dele, né? Um monte de bicho, não sei o que. Não, e é. Aí ele falou pra mim, quero... Rapé. Eu falei, Dianho, o rapé é poderoso, cara. Ele falou, eu conheço. Ele falou, tô pronto. Eu conheço, tô pronto, eu quero. Falei, tem certeza? Sim. Ok. Fui lá. Apliquei. Dianho, tirou a camisa. Aí ele estendeu o convite a todos, a turma dele lá. Mano, foi... Fora o Dianho, que... Dianho é... Que ele tem um espírito... É. Aqui, a anima... Como que chama a... Enfim, ali tem um espírito forte. Que segurou as pontas e... Os outros derrubou tudo. Tudo nego vomitando na minha sala. Ainda bem que dentro de baldes, cara. O rapé entrega aquilo que você precisa receber. É uma medicina da floresta. E aí tem... Cada etnia tem as suas... Próprias formulações. E eu falo disso com... Porque assim, faz muito bem pra mim. Eu faço uso e faz bem. E às vezes a pessoa fala assim... Porra, eu vomitei com tal coisa. Quando você vomita, é porque você tirou alguma coisa dentro de você. A ligação... O indígena tem uma ligação do espiritual e do físico muito próxima. Então, por exemplo, você tá com falta de sorte. Pra eles é uma doença. Como é que você tira? Provocando. Então você tem o sapo que provoca. Você pode ter até o ayahuasca mesmo, se você... Ele provoca. Então você tira aquilo dele de você. E isso pra eles... Que é uma coisa psicológica. Mas se o psico resolveu... Entendeu? O objetivo não é esse. Então pra eles se resolveu. Então é isso. Quando você dá uma... Um pega no rapé. O que é a primeira sensação que tu tem? O que é que dá? Ele... Bom, baixa a pressão. E ele... O primeiro... O primeiro contato... Ele é um contato... Porque é como se fosse um tabaco deles. Então a mistura de... De casca de árvore, de folhas, de cinzas... Então, por exemplo, a minha mão vai ficando fria. Eu, pelo menos, pra mim, é assim. Então eu baixo um pouco a minha pressão. Fico mais... Relaxado, mais devagar. Mas essa... Tu falou que tem... Agora, eu tô fazendo tudo errado, tá? Por quê? Por quê? Porque eu tô aqui tomando hidromel. Entendi. Não misturar com álcool é ruim. Na verdade, pra muitas pessoas, né? Essa cultura indígena que a gente importou, né? Que é o uso do ayahuasca, o uso do próprio rapé. Ele tem afastado muitas pessoas de contato com drogas, entendeu? De drogas pesadas. A hora que você perde o controle... Qualquer droga que você... Qualquer coisa que você perda o controle... Pode ser de álcool, ou aspirável, ou injetável. Qualquer coisa que você perde o controle pra aquilo é ruim. E aí, muita gente tem sido beneficiada com o uso dessa medicina da floresta. Eles trocam. Eles deixam de usar a parada, né? A maconha também é usada um pouco pra... Pro cara que é dependente químico também. Pra acalmar outras... Exatamente. Isso é muito interessante, né? As pessoas não têm essa percepção que, às vezes, o mal das drogas pode ser combatido com drogas, né? Mas é isso. O que é a medicina? A não ser fármacos, cara. É isso. Sim, a sociedade tem uma visão bem rasa sobre drogas. Drogas mal, ruim. Porque a gente não entende as questões... Bom, claro que no caso da marijuana, enfim, você tem diversas aplicações. Você tem o THC na parte psicológica e você tem o CBD na parte curativa, né? Minha filha tem problemas de joelho tremendos, cara. E assim, o CBD ajuda, cara.